Agora, gente, vamos voltar com as cobras. Olha aqui, a Natália está com a cobra. Ela foi só bem cara, gente. Você está falando, Dudu? Não, eu sou bem, estou tranquilo, graças a Deus, estamos na paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que sabe quando a cobra é macho e fêmea, hein? Macho e fêmea? É. Existe um equipamento chamado sexador que você introduz dentro da cloaca do animal. O que é isso, cloaca? Cloaca é um orifício por onde saem as fezes, a urina e o aparelho do produtor. Então, se você introduzir esse sexador e ele descer, é porque é um macho, desceu na luz do MCM. Se não descer, é porque é uma fêmea. Então, agora, vamos mostrar, nós deixamos, finalmente, aqui, as cobras venenosas, né? E aí, você tem que usar a mente também. É, no caso, os animais peçonhentos, que a gente não vai utilizar, não pede com a mão, né? E aí, tem um equipamento chamado gancho. Nem pegar na cloaca, né, velho? Se eu estranhei, é cobra venenosas. E aí, pôr o gancho. Nossa senhora! Essa é uma cacavel. Cacavel? Nossa, Adriano, dá para a gente perceber a diferença, né? Porque ela tem as escamas mais pontiagudas. E essa é uma jararaca chamada de urutuprozeiro. Qual que é o pior veneno? Então, o veneno da jararaca é pior porque é um veneno proteolítico, né? Ou seja, da necrose. Você pode perder um membro, pode fazer uma aputação devido ao veneno da jararaca. Tanto é que tem aquela lenda, né? Que fala que quando jararaca, quando não mata, aleja. E a cacavel, a gente está vendo aí, ó. Ela tem esse rabinho que dá para identificar. Esse chocalho aí na ponta, não é isso? Isso. Quando alguém é picado numa situação de estar em uma fazenda ou o que for, tem que correr para o hospital. O que tem que fazer? É, quando você for picado para o animal, imediatamente procurar um atendimento médico, né? Não precisa de levar o animal, porque a maioria das pessoas acha que tem que levar o animal para a identificação. Dentro do hospital, o médico fazendo os exames sanguíneos dá para identificar, pelo tempo de coagulação e outros exames que são feitos com o sangue do paciente, dá para identificar com que animal está picado. Mas quando fica, tem que fazer um torniquete? Não, jamais. Não tem que fazer. Se você fizer um torniquete, você está concentrando a ação do veneno naquele local. Se você concentra a ação do veneno naquele local, o risco de amputação, de necrose naquele local é muito maior. E aquela história, então, de chupar o veneno, você é... Jamais. Conversa, fiada. Jamais. Não tem história de interior. Não. São tudo lendas, né? É. Pois é, a gente está vendo. Olha só, me conta uma outra diferença. Se a pessoa estiver andando na fazenda e ver uma cobra, é melhor ela nem caçar. Confusão, né? Porque ela não tem como diferenciar se é venenosa ou não. Sem dúvida. Sem dúvida. As serpentes, elas, devido à grande variedade desses animais, é difícil você realmente identificar quando um bicho é peçonhenta ou não. Como você disse mais cedo aqui, a questão da cabeça triangular, a cauda que afina bruscamente. E são tudo características erradas. Não se usa esse tipo de identificação de cabeça triangular, olho em cena e a cauda que afina bruscamente. Não existe identificação de serpente. Treino, muito obrigada pela sua apresentação aqui no programa. Não, é correr, não tem poder. É correr, não é correr. Fica boa. A pessoa é só correr, né? É pra minha. Ó, não precisa ficar pra ver, ô cobrinha. Tem neném novo ou não? É, e só lembrar o seguinte, de não matar esses animais porque eles fazem parte da cadeia ecológica, né? Tá bom. Então, ou seja, os animais comem outros animais e mantém a cadeia ecológica perfeita. De nada. Valeu. Obrigada, Brito. De nada. Muito obrigada. Obrigado, viu, velho? Então, foi joia. Tchau, cobrinha. E olha, gente, por causa das cobras que deixaram todo mundo desorientado aqui no estúdio, a receita de candica com a dona Lucinha vai ser ensinada amanhã. Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. Amanhã tem um super desafio que você não pode perder. O nosso encontro é às 11h20 da manhã. Olha, ótima quinta-feira pra você. Tchau, tchau. Tchau, gente.